Fala rapaziada, beleza? Bom, fique bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo totalmente aleatório e diferente Que eu tô acostumado a trazer aqui pra vocês, né? Por que galera? Bom, eu achei esse vídeo ali privado aqui no meu canal, né? Que foi um vídeo, mano, tipo um ano atrás Que é eu e o Rezende cantando duas músicas muito engraçadas no karaokê party E não tinha o fundo, tudo mais, então coloquei uma foto nossa mesmo Só pra ficar, tipo, de fundo pra vocês, mano Ficou muito engraçado, a gente cantou Barbie Girl e aquela música do Titanic, mano Ficou muito engraçado mesmo Vejam até o final, me falam o que vocês acharam aí E deixem nos comentários quem que ganhou, galera Quem que cantou melhor, eu ou o Rezende, beleza? Porque eu quero saber de vocês, beleza? Então é isso aí, fiquem aí com o vídeo Não se esqueçam que hoje tivemos três vídeos aí Já tivemos um vídeo diferente Tivemos dois Minecraft Então vó no canal, confia que tá muito legal os vídeos, beleza? E é isso aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então o seu lado também é muito importante Passem aí nos vídeos de hoje, que estão muito legais Se você não viu, vai lá ver que, mano, tá muito da hora os vídeos E é isso aí Então se você curte e talvez quer mais esses vídeos assim Cantando, zueira, esse negócio Deixem um like, por favor, aqui embaixo Pra eu saber se vocês curtiram, beleza? Então é isso aí Fiquem aí com o vídeo, espero que vocês curtam Tamo junto, galera É nóis Eu vou deitar Nossa, eu vou dar aula, Wolf É nóis Eu vou dar aula, Wolf 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 Wolf Eu vou dar aula, Wolf Eu não vou dar aula, Wolf Eu vou dar aula, Wolf Eu vou dar aula, Wolf Os caras me xingaram Vai gente canta caralho Não eu não vou cantar essa porra não Então eu vou cantar Vai gente comi Ei como entrar balls Já nós vens Vai gente comi Eu vou cantar Você vai ficar Vai gente comi Eu já sou Tu mão fossa com fia qts fastaq Eu can't frark my belly Deći me everywhere Imagination An 부chlagen Fis-t Um a blonde, single hair stole a alone Spron que, Dizescject my gap e a maca Everywhere doesn't fit in мной where are we being Desmia security touch my hair down again bag SloS You can touch you You can play If you say I ain't always yours Barbie girl In a Barbie world Life in plastic It is fantastic You can brush my hair And grab to me free Imagination A piece of probation Come on Barbie, let's go party Come on Barbie, let's go party Come on Barbie Let's go party Come on Barbie, let's go party Make me walk, make me talk Do you have a little piece Like a star, like a star I can pass on these Come down Let the circles do it again Hear the sound for a round Let's go party You can play You can play If you say If you say I ain't always yours You can touch, you can play, you say, I know it's yours Come on, baby, let's go party Come on, baby, let's go party Come on, baby, let's go party Come on, baby, girl I'm 22, man It's fantastic, it's fantastic It's fantastic, you can brush my hair and dress me every year Imagination, life is your creation Come on, baby, let's go party 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 Oh, I'm getting so much Oh, baby, we're just getting started Oh, I love you, Ken Meu Deus, fique em quinto de novo Oh, my God 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 Keith Джumlin Oh, my God White